Pelo meu querido vereador líder das farmácias, isso é nota mil, dez ou mil? Mil pra um filho, mil! Também eu não poderia deixar de compartilhar com alguns amigos meus que gostam da música. Meu parceiro Otaviano aqui, meu parceiro Nen do Chapéu do Pouco! A minha parceira de todos os tempos! Isso aí o rei do gado! O rei do gado! E o do leite também! E o do leite também! E aí, tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Já falei todo mundo, se eu não falei que eu não falei! Lula Brava! Lula Brava! Segura o meu vestido! Eu amo da cerveja! Essa música Duquinho vai cantar a meu pedido de Lira da Farmácia, Luiz Esponvaga! É isso aí! É com você Lira! Eu sou o variador Lira da Farmácia! Essa música é especialmente para você! Mas também eu não poderia deixar de compartilhar com meu parceiro Otaviano porque ele vai falar essa música! Está em uma maneira! Esse que ela é meu! Daí pega melhor! Ooooooooooooooooooo!!! Vai lá, vem! Eu vou ler o meu, eu vou ler o meu Eu vou ler o meu Seu gato de casa aí Vai lá É do que eu tô agora? É do que eu tô vendo, viu? É do que eu tô vendo, viu? É, é do que eu tô vendo, viu? Ô, rei do gado Essa é pra você também? Aí, vai, meu Ai, ai, eu faço não É outro, ele É outro, ele É do gado, ele É do gado, ele Vou ler o meu Boa, tem ele Obrigada Minha alvinha já está me esperando Ela é ceirinha, pequenininha, casada Vai, o quê? Vai nascer outro papai Vai, noé, noé, noé Noé, noé, noé Noé, noé, noé Noé, noé 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 Vai, noé 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 Oi Vem na terra O K.A.M. Eu vou te chamar agora Tu me queres? Eu vou pra dar Eu vou pra dar Eu vou pra dar Eu não me quero mais Eu vou te chamar agora Aqui só vale o tempo Eu vou te chamar agora Ei, ei, ei Pura mais ruim Aí que salva eu vivo Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei E aí O que é isso? 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 Parada do cura! Rain! Olha a Beatles! Opa, a Beatles! Vai, bora! É nóis! Olha lá, uma dúvida aí, ó! Cigane, caminho da minha viajar! Pode ir! Ah! Não sei mais a letra não! Esqueci a letra! Eu tô cigane, venha viajar! Eu sou cigano e levo a vida cantando Minha vida é viajar! Quando eu der um palco pra cigano na Europa Vou gritar no pau e lá no palco descansar Amor é rei, tirando-me, vai cascante Vai rei, seu amor Começa a garrafar, acorda e chupando Quero ver! Ô Ciganinha! Valeu! Valeu! Vem isso aí! Ô Ciganinha! Banda aí! Banda aí! Êôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô do pé do morro é isso ai e nosso amigo fazendeiro o microfone improvisado fala ai só um pouquinho que eu vou falar eu quero comprar as mãos de todo ai pelo menos eu to comendo água e não pode esquecer a presença do nosso amigo do acordeon Raimundo que ta na formadora olha ai olha ai rapa corra ai bata no tacho ai espera esquentar ai olha o malhoquinho aqui não tem área aqui dentro da garrafa fazer rapadura fazer rapadura o que ta fazendo o nosso amigo né parceiro isso ai voando cama na alta é olha 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 o homem que pode é do povo é isso ai qualquer hora qualquer hora esse é galenão aqui parceiro é não é é é é é é é é é Amém, amém. Amém.